Mais uma vez Se nega em uma guitarra Com o moço Alô de MC É que é F, amiga, baby S.D. Pro Music Alô de MC 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 Enquanto me amava tudo era tão bom Mas oravas por mim tudo andava tão bom Eu me lembro do tempo E estávamos juntos Eu me lembro do tempo Eu me lembro do tempo conservatives Eu me lembro do tempo E euvos soldados E euム Eu me lembro do tempo E quando euetin 10 metro Música 私, amendo, eu morro acol, dá-me, se não me derrubar as pessoas se amam, são amigas, são amigas, amendo muito by-de-a e são amigas, são amigas, mas eu estou a agular amendo, daqui a mim, acima aqui é oubida, não há minha vida Eu adorarei os outros anos, eu te adorarei os outros anos Eu não sou o que eu amarei. Rivali, 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 Rivali Amor é uma equipe de péssaltos Rivali, Rivali, Rivali Rivali, 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 Rivali Quem morri a minha vida Perdoa o amor, erei amor, mas entenda amor, sou teu marido amor E isso não vai mudar, me perdoa o amor, eu juro vou mudar O rava muito em cada opo, malas e pula-pula Ambiluia kukula, iti kapulwekula, iti kapulwekula, iti kapulwekula Eu me lembro do tempo, que era moujpominyo jantinho Ambiluia kukula, iti kapukula, edifOLDUIA E meumaku é meu coração, é meu coração Apa aniversário? Ambiluia sim Enselmo Se necessário é meu coração Ambiluia sim Amém.